Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu tava ansiosa pra gravar esse vídeo pra vocês Tava esperando chegar, gente, eu tava louca esperando chegar Vocês não tem noção quanto tava esperando chegar E chegou, então eu quero mostrar pra vocês Gente, a gente vai ter tantos looks e tantas fotos usando esse acessório Que vocês não tem noção É vídeo de compra Tem alguns outros produtos que chegou Mas eu quero mostrar depois porque tem a ver com a decoração do quarto Com algumas coisas da casa que a gente tá, né, pra deixar mais bonitinha Mas chegou esse que eu falei, eu tenho que mostrar pro pessoal Gente, olha isso, sério Eu tô louca pra montar vários looks e usar Tirar várias fotos e usar Olha que lindo Eu tava louca atrás Eu tinha que fazer um vídeo pra me mostrar só ela mesmo Vou mostrar outra coisa também que chegou Mas, gente, olhem isso É um colar com o meu nome Luprado Gente, sério Eu tava louca pra chegar a essa peça Vocês não tem noção Olha o quanto ela é linda Ó Não sei se vai dar pra vocês ver se é que tinha um daí Que é a blusa estampada Que é a blusa estampada Mas, ó Olha só a delicadeza dessas peças Olha isso, gente E aí eu vi E eu tinha visto Em um site Uma modelo usando Tudo E eu fiquei louca E comecei a pesquisar E aí eu colocava colar com o nome E tem aqueles que é o nome mesmo, né Mas esses são as letras caídas Olha isso, gente Ah, a coisa mais linda E eles têm Entre cada letra Tem um ponto de luz Que foi assim Mais Perfeito E aí tem uns que Em cada letra É todos de pedra Também É um pouco mais caro esse Então Mas eu gostei bastante desse Eu achei que Fica delicado E ao mesmo tempo Lindo, sabe Que é o ponto de luz Com a pedra E a letra dourada Olha que linda E aí eu comecei a pesquisar E Aparece várias Várias lojas E aí eu vi uma Aí eu super gostei E eu falei Ah, eu vou comprar Se alguém quiser saber depois Onde eu comprei Tudo certinho Vocês podem me mandar mensagem Mas olha que lindo Assim, eu não sei Algumas pessoas Já teve problema Não, eu comprei Vi várias pessoas Que compraram tudo Eu encomendei a minha Pelo Mercado Livre Então Como Se alguém quiser Aí eu falo Tá bom Que Não vou ficar divulgando também Que a empresa não vai me pagar nada Mas quem quiser saber Pode me perguntar Que eu falo Olha só, gente Ela é uma peça Muito delicada Muito maravilhosa E eu já fiz alguns looks Essa semana Eu já usei ela E assim ficou perfeito Inclusive eu já mostrei lá no Instagram Quem não me segue No meu novo Instagram Inclusive vai lá me seguir Gente Porque tem várias pessoas Que não estavam me seguindo Estavam me seguindo E não estão me seguindo No meu novo Instagram Então é Arroba Lupra do Cunha Blog Tem o blog no final Tá bom E aí eu mostrei pra vocês Lá No Instagram Mas eu queria mostrar aqui pra vocês também Porque o quanto ela é muito maravilhosa Gente Sério E aí O que que acontece Eu comprei tudo Porque eu tô Eu tô numa vibe De querer Usar Eu tô trocando muito Gente Eu tenho muitas bijus Só que as vezes Principalmente na Na minha orelha Sabe As vezes fica um pouquinho preto Depende da bijuteria Tudo Então eu tô trocando Todas as minhas peças Por peças banhadas A ouro Então sabe Eu tô Nessa paixão agora Consegui Comprar Comprar essa daqui Ela não foi Tão cara Gente Foi acho que 70 reais E Mas assim gente Tem uma coisa Mais linda Que a outra Sério E aí eu vou trocando As minhas peças Tem uns que é bem delicadinho Tem alguns brincos Inclusive Depois eu tenho que passar No shopping Quando abrir o shopping Porque a gente tem que Trocar As nossas alianças Trocar não Comprar Outra mesmo E eu tô louca pra comprar Um anel solitário Pra usar também né E Sempre usar Com aliança Então A gente tem que comprar E aí Nisso eu já tava né Querendo Muitas peças douradas E aí eu tô trocando Aos poucos Só que quando chegou essa Gente Eu falei Gente do céu O quanto ela é linda E vocês não tem ideia O quanto eu tô ansiosa Pra montar mesmo Vários looks pra vocês De verdade Então chegou Essa Vou passar aqui Pra vocês verem Mais detalhadamente E chegou também Que eu quero mostrar Pra vocês Lembra Que aqui no vídeo De decoração De comprinhas Do Do cantinho mesmo Do canal E do quarto Aqui Que a gente tinha Comprado bastante Coisas Foi na época Da decoração Da reforma Eu tinha comprado Aquelas mantas Peludinhas Pra decoração Então eu comprei Agora A cinza Foi no mesmo lugar Se eu não me engano Que eu tinha comprado A outra E eu comprei Essa cinza Olha que linda Porque a nossa decoração Agora do cantinho Pra Dos vídeos De looks Vai De moda Vai ser Vai ter Muito cinza Então olha que linda Gente Peguei esse Peguei outro também Tá pra chegar Porque eu vou precisar De dois Então ele é cinza Bem peludinho É um cinza Muito lindo É um cinza Meio que claro Sabe Mesclado Meio que com branco Então eu gostei Muito Sério De verdade Vou passar aqui Pra vocês verem Também Rapidinho E aí Eu queria mostrar O que eu vou mostrar Pra vocês por enquanto Vão ser essas duas peças Que é o que eu tô assim Apaixonada Que era pra eu mostrar Mesmo o meu colar Pra vocês Gente Sério Ele é Eu tava Muito Vocês não sabem Por quanto eu tava Ansiosa pra ele chegar E mostrar também O pelinho Né Esse A mantinha Peludinha Pra vocês terem Mais ou menos Uma ideia Do que que a gente Vai aprontar Pra ficar o cantinho De looks e de fotos Que eu tenho certeza Que vocês vão ficar Apaixonadas Porque o projeto Tá muito Muito incrível Muito lindo Sabe Então eu acho Que vai ficar Muito lindo Eu só não gravei Os vídeos ainda Chegou vários looks Incríveis Que eu comprei Porque eu quero Já queria muito E agora que chegar Eu tô mais Ansiosa ainda Pra poder gravar Pra vocês Os looks Mas eu tô esperando Pra o cantinho Tá bonitinho Pra poder ser Realmente Como eu quero Sabe Então eu acho Tá muito incrível Então podem esperar Bastante vídeos Porque vai sair Realmente um mais lindo Do que o outro Então se você ainda Não é inscrito Aqui no canal Corre Já se inscreve Pra não perder nada Corre lá no Instagram Também Porque a gente vai ter Várias resenhas De cremes de pentear Todos os produtos De cabelo A gente vai ter Muitos por lá Também De testes E tudo mais Então corre Me segue lá Arroba Lupra do Cunha Blog Então Aqui também no canal Tem todas as minhas Outras redes sociais Pra vocês não ficarem de fora Tá bom? Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau